Samba em palco são, bota no regra, sozinho, costa de trato, ao lado, sócios da manhã negra, no lado, vai que me quero, estou bem. E para atribuir, o globo de maior escola de samba em palco se chama ao palco Tinga. Uma grande salva, palmas para Tinga. Tinga, para quem não sabe, a intérprete da escola de samba, Vila Isabel. Agora sim, uma grande salva, palmas para Tinga. Estamos só na última expectativa para saber quem foi o vencedor desta categoria da melhor escola de samba em palco. É que estamos aqui com um problema de internet, é só esse pequeno problema, estamos só, 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 à espera de saber. Já agora vou fazer uma pergunta, Tinga, a sua recepção em palco. Maravilhoso aqui, o povo recebeu a gente com muita alegria. Já tenho a agradecer a todos, espero voltar outras vezes. Se Deus quiser, a gente está muito feliz aqui, eu e todos que vieram no Brasil, a gente está participando dessa grande festa. E a gente imagina chegar aqui em Portugal, é ter essa quantidade de gente aqui para receber a gente, com essa alegria, com a nossa cultura fortalecer cada vez mais. Tinga, só uma pergunta. Não é só no Brasil que existe Brina Brina. Não, aqui tem muita coisa boa. Eu vou ter que ser sócio da Mangueira também, eu falo, deixa eu só dizer uma coisa, estamos empatados. Com certeza, um a um. Mas as meninas também são brincadeira não, é sério, sim, sim. Agora sim, estamos aí capazes de chamar ao palco o vencedor desta categoria de esmalelique, é... Sócios da Mangueira. O representante dos socios da Mangueira, por favor, na palco, para receber o esprémio das mãos do Brina. Bruna Brina, sócios da Mangueira. Só mais um compasso, espera, estamos já 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 aguardar que venha o representante do Brina. Bruna Brina 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 Br A Igreja vai nos dar umas palavrinhas. Igreja, qual é a sensação de ser o primeiro prémio dos Mouros Samba em Portugal? Eu estou aqui. Antes de mais, e muito boa noite a todos. A todos os que gostaram de queremos agradecer, eu e a Irón dos Sácios da Mangueira, agradecer ao TEPA por esta maravilhosa festa, por toda a organização, por tudo aquilo que nos proporcionaram, os workshops, tudo. Muito obrigada. Muito obrigada. À vossa presença também, muito obrigada.